Me chamar de burra que chame, pra mim é indiferente Importante agora é cuidar da tua vida e tocar tua vida de modelo e tudo Sim, sim, vamos... não deu tempo nem de pensar em nada ainda Mas as portas de trabalho aí já estão abrindo bastante pra mim Vou trabalhar bastante E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina? E se nada der certo virar uma bailarina aí que você se engana Tem que estudar muito, eu acho que é difícil na sua idade virar uma bailarina Aos 24 anos, é, ué Tem que dançar muito, hã? Sim, mas bailarina geralmente começa como criança, você não sabe Bailarina, tem que estudar Ô, Nakamura, fala pra ela quanto tempo estudou numa bailarina Ô, Poli É, eu fiz balé, olha aí Eu já fiz aula de dança, já fiz aula de jazz Ah, ela já fez e dança, então tá certo, tá bom Vai faltar só o português aí Nove anos pra...